A aula de hoje é muito legal, porque a gente vai começar a fazer algumas definições que vai nos ajudar, principalmente na parte de geografia. Porque a gente vai começar falando sobre a questão de fronteiras e também algumas definições sobre território. Isso vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor de como são feitas essas divisões, se elas são criadas ou se elas são naturais. A gente vai ver por que algumas fronteiras foram definidas assim, será que as fronteiras só estão estipuladas pelos países ou será que tem coisa a mais? A gente vai aprender tudo e tem muito conceito bacana aqui e é bem tranquilo. Vem comigo que eu vou te ajudar nessa aula, tenho certeza que você vai gostar. Primeira coisa é a gente falar sobre a questão daquilo que é uma fronteira. Então uma fronteira nada mais é do que algumas áreas que a gente vai delimitar algum território. Ou seja, onde ele vai começar e aonde ele vai terminar. Então quando a gente fala em fronteira, a gente coloca ali um marco, a gente coloca uma linha. Não precisa ser uma linha pessoal de verdade. Ela pode ser ali sem aparecer e tudo mais. Mas às vezes você inclusive tem uma placa, você tem de repente até mesmo um tracejado ali no chão. Ou não, ou simplesmente não tem absolutamente nada. Mas esses limites, eles já são definidos ali por algum motivo. Ou por marcos artificiais ou por marcos naturais. Naturais, ou seja, feitos pela natureza. Então isso aqui era muito comum, né? Antigamente, as delimitações daquilo que era a cidade. Daquilo, olha, daqui pra cá é a minha cidade, daqui pra cá é a sua. Ou então, até mesmo de países ou de estados, era feito através de marcos naturais. E muitas dessas ainda se mantém até hoje. Então rios, montanhas e lagoas. Enfim, algum marco ali, algum monumento, alguma coisa que está ali na própria natureza feita por eles. Ou então, alguma coisa artificial, criado ali pelos seres humanos. Se não tem nenhum problema de fronteira, se é dentro de um próprio país, por exemplo, a gente muitas vezes não tem nenhum controle, né? Você vai de São Paulo pro Rio de Janeiro, às vezes tem ali no máximo uma placa ali no meio da estrada que vai falar bem-vindos ao Rio ou ao contrário. Dependendo do sentido que você estiver indo ou voltando. Agora, se a gente está falando entre países, aí depende. Alguns desses casos, a gente tem um marco, a gente tem, de repente, um controle policial. Ou então, alguns casos, eles até querem que o outro lado não passe. Então, por exemplo, você teve, né? Nos Estados Unidos, você tem ali com o México um grande controle fronteiriço. Você tem algumas regiões com a polícia monitorizando. Então, você tem até a construção de um muro pra isso. Então, você tem cercas elétricas, você tem controle policial. Então, depende muito, né? Se os países se dão bem ou não. Se há muita gente passando de um lado pro outro. Se essa fronteira é ultrapassada de maneira... Cumprindo as leis ou não. Então, depende muito de algumas características. Agora, no mundo hoje, nós temos ali aproximadamente 200 países. Agora, é muito importante falar pra vocês que, quando eu digo aqui 200 países, isso é um número muito aproximado. Então, como assim? Se o país existe, ele é um país e acabou. É, mais ou menos. Veja, há países que não reconhecem outros países. Justamente por uma questão histórica, por brigas políticas, porque não tem regimes e sistemas de governo completamente diferentes, ou simplesmente porque não aceita que o outro país, por vários motivos, não seja um país. Posso te dar aqui vários exemplos. Por exemplo, vamos lá, a Palestina. A Palestina hoje é um país... A gente vai depois definir aqui o que é um país e o que não é. A gente vai determinar alguns critérios. Mas, por exemplo, qual é o território do país da Palestina? É muito complicado. Não é tão simples assim. Alguns países, inclusive, autodeterminam que determinado país é um país e consideram e criam nos seus próprios mapas aquela definição de país. O mundo, por exemplo, coloca a Ucrânia como um país. Então, a Ucrânia é um país, todo mundo inteiro. Menos o quê? Pra Rússia. Se você for olhar, falar ali, ver nos mapas da Rússia, vai falar que a própria Ucrânia é algo que pertence à Rússia. Pra onde? Só na cabeça do próprio Putin. Tá bom? Então, depende muito dessas definições. Então, há muitos critérios, há muitas brigas. Então, por isso que a gente, inclusive, a própria ONU não consegue definir quantos países que existem. Então, eles colocam aproximadamente. Você entrar hoje nas definições e perguntar ali, ver lá no histórico da ONU, por exemplo, nas Nações Unidas, eles mesmos não conseguem definir quantos países tem no mundo. Então, porque há muitas brigas políticas. Mas isso vai interferir pra nossa prova? De jeito nenhum. Só quero dizer que esse número hoje é assim. Além disso, há um segundo fator. Os países, nem todos, eles simplesmente estão hoje como estão e sempre vão ficar. O que eu quero dizer com isso? Os países, eles acabam, muitas vezes, eventualmente, por nascer ou por morrer também. É, é verdade. Você quer ver uma coisa? Pega sempre os mapas. Antes e depois da Primeira Guerra Mundial. E antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Ou então, pega o mapa mundial, aí na internet mesmo que você tiver, e vê aí, anos 2000, anos 1980, 1960 e vai andando a cada 20 anos e olha o mapa. Você vai ver tanta mudança, tantos países que, de repente, perderam parte do território ou ganharam parte do seu território mediante guerras, conflitos, interesses, ou até mesmo porque compraram parte do território de outro país. ou então, né, você teve ali uma guerra, de repente, aquele país perde a guerra e o seu território fica com um país vencedor. Então, você teve inúmeros conflitos pela humanidade ao longo dos anos, ao longo dos séculos e você teve muitos países que hoje, de repente, não existem mais. Tá bom? Então, é muito... Às vezes a gente olha para o mapa, olha para o mundo e a gente vê essa diferença. Eu mesmo lembro. Quando eu era criança e na escola a gente fazia ali os mapas, eu gostava de ficar decorando os países. Alguns daqueles países que, quando eu era criança, eu aprendi na escola, eu decorei, eu estudei sobre aqueles países, depois de alguns anos viraram dois ou três países diferentes ou não existem mais, ou foram aglutinados por outro país, ou foram conquistados por outros. Então, a mudança das fronteiras, elas acompanham esses países, né? Se elas não existem mais, ou se nasceram novos, são precisos novas fronteiras, legal? E aí você tem. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, pessoal, ele fica, obviamente, ali na América do Sul, na parte ali de baixo do nosso planeta, ali na parte ocidental, e ele faz fronteira com todos os países, quase, né? Quase todos os países ali na América do Sul, exceto dois deles. Quais são? Então, isso é uma pergunta que já caiu na sua prova, então, eu ficaria muito atento ao Chile e também ao Equador, tá? Então, o Equador, que está aqui nesse cantinho, dá para ver aqui, e há o Chile, que é esse país mais compridinho aqui, magrinho e compridinho, tá vendo? Aqui no canto, aqui do outro lado, aqui depois da Argentina. Então, Chile e Equador são os únicos dois países que o Brasil não faz fronteira. Então, todos os outros, de alguma forma, o Brasil faz, tá? Todos os outros, o Brasil faz fronteira. Todos os outros da América do Sul, obviamente.